Não adianta invadir, vou tentar dominar BH já tem dor, não adianta tentar Não adianta invadir, vou tentar dominar BH já tem dor, não adianta tentar É os desejados, é os desejados Onde chega faz a festa, é o terror dos recalcados É os desejados, é os desejados Onde chega faz a festa, é o terror dos belas sacos BJ Thiago, o melhor do show mal top É os desejados, é os desejados Onde chega faz a festa, é o terror dos belas sacos É o terror dos belas sacos Fechadão com a stop som, invadindo toda pista Geral já tá ligado, nessa união sinistra É os desejados, e a equipe stop som Abafando de verdade, e mostrando quem tem o dom Os desejados são mil graus, concorrência não atura Chegou e dominou, avalando as estrutura É os desejados, é os desejados Chegou e dominou, e não deu mole pra otário É os desejados, é os desejados Chegou e dominou, e não deu mole pra otário DJ Thiago, o melhor do show mal top É os desejados, é os desejados E as gata maravilhosa, quando chega elas abalam Não posso me esquecer, do monte das desejadas Elas são demais, e só tem mina top As gata do automotivo, e com elas ninguém pode Elas são demais, e só tem mina top As gata do automotivo, com elas ninguém pode Os desejados são sinistro, só tem moleque puro Elas não gastam nada, os desejados Bancam tudo, eu sou MC Douglas Se liga, sangue, bom Tô junto e fechadão, com a equipe stop só E o bonde que eu fecho, e sempre esculacha É os desejados, e as desejadas O bonde que eu fecho, e sempre esculacha É os desejados, e as desejadas É esse os comédia, se orienta Porque quem comanda, é os desejados DJ Thiago, o melhor do show mal top É os desejados, e as desejadas E as desejadas, e as desejadas E as desejadas, e as desejadas E as desejadas, e as desejadas E as desejadas E as desejadas